Fala, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Quero trocar uma ideia com vocês de alguns assuntos. Vamos lá! Fernando, chegando hoje à tarde no Beira-Rio, já se apresenta. Mistérios do Clássico Grenal, Clássico 441. É, mas não é só um Grenalzinho? Tiago Maia está próximo de ser anunciado pelo Inter. Mas o que vale o Grenal? Tudo isso eu quero falar com vocês logo após a vinheta. Vamos lá, gurizada! Vamos trocar uma ideia. Eu quero falar de Tiago Maia, que está chegando ao Internacional. Eu quero falar de Fernanda, eu quero falar de Clássico Grenal, mas eu quero falar também de KTO. KTO é onde a diversão acontece, onde a diversão é garantida. Tu faz teu cadastro na KTO e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Dito isso, tu vai lá e te diverte e aproveita e tem uma emoção diferente naquele jogo. Tu achou que estava... Ah, eu não vou ver jogo. Faz uma apostinha num jogo que tu não imaginava que ia ser tão interessante para te ver como tu vai ficar vidrado. Porque é legal demais apostar na KTO. Eu sempre faço minha fezinha e amanhã eu vou vir com os palpites do Grenal. Já dei uma dica do Grenal. que vai ter mais dois gols, que a Enner marca a qualquer momento e a Lampatrick marca a qualquer momento. E agora? Dito isso, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos por mais em 2024. Cara, vamos falar com o Fernando. Fernando, vamos começar com o Fernando, pode ser? Fernando chega hoje a Porto Alegre, chega hoje a Porto Alegre, agora à tarde às 16 horas. Inclusive estaremos no canal do Fabiano Baldasso ao vivo com a cobertura de chegada do Fernando. É um jogador que o Inter começou a sua negociação com ele lá em novembro do ano passado. O Inter foi à Europa e conversou com esse jogador. Ele tinha comprado a ideia do Internacional. O que aconteceu nesse meio tempo? Ele estava fechado com o Internacional. Nesse meio tempo o Fernando teve um problema grave de saúde familiar. Gravíssimo. Perdeu alguns entes queridos e queria ficar próximo da sua família. Fez contato com a direção do Inter, pediu desculpa por não vir para o Inter, que ele gostaria de estar perto da sua família e foi para o Vila Nova. Jogou seis partidas lá. E aí ele fez, rescindiu o seu contrato e se ofereceu ao Internacional. O Inter fez contato de novo e ele está vindo para o Internacional. O que aconteceu lá? O que sabe é que teve algum problema com a direção. A gente ouviu, teve uma entrevista em uma das rádios da Capital, que disse que foi dito que o presidente queria se envolver na escalação do time, e ele não gostou desse sistema. Bom, um jogador europeu, praticamente europeu, jogou a vida inteira na Europa, num futebol extremamente organizado, chega no Brasil com essa bagunça, não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Agora ele está vindo para um time diferente. Guardado as devidas proporções, com todo o respeito que a gente tem ao Vila Nova, mas são patamares diferentes, Inter e Vila Nova disputam competições diferentes. Tem objetivos diferentes na temporada. Um mês da folha salarial do Inter deve ser o ano da folha salarial do Vila Nova. Mas, então, ele vem para um clube diferente, um clube um pouco mais competitivo. Bem mais competitivo, né? Que disputa mais coisas. E muita gente falou, o Fernando está velho. Você tem que decidir. Você quer um jogador de qualidade ou você quer um jovem ruim? O Fernando está velho, está com 36 anos, tem muita lenha para queimar ainda. Vai deixar a gente muito feliz ainda no Beira Rio. São dois anos de contrato. Dois anos de contrato. Um jogador, por onde passou, levantou taça, foi ídolo. Então, chega para somar o grupo do Inter. Uma qualidade que talvez a gente não tenha, nosso elenco. Ah, mas é mais um volante. Mas vai sair alguns. Campanhara não fica. Gabriel não deve ficar. De pena, de repente, é negociado. Então, vai abrir vaga no grupo do Inter. Então, baita reforço da direção, baita reforço. Começa a se formar, além de um grande time, um grande elenco no Internacional. E Thiago Maia, Jairo, vem ou não vem? Já te falo, Thiago Maia. É a formação que eu tenho que sim, ele vem. Nada impede a contratação do Fernando que o Thiago Maia venha para o Inter. Tirou um peso um pouco da direção, a vinda do Fernando, com relação à negociação com o Thiago Maia. Mas por quê? Qual a relação? Se não vier o Thiago Maia, já tem o Fernando. Se vier o Thiago Maia, tem o Fernando e o Thiago Maia. Melhor ainda. O Flamengo já abre seu alerta. Opa, os caras contrataram outro cara, daqui a pouco não querem o Thiago Maia. O Thiago Maia está no Flamengo encostado, não é utilizado, não participou da pré-temporada. O Flamengo não quer ficar com ele e ele quer ir embora. Só tem um time que quer o Thiago Maia neste momento, que negocia com o Thiago Maia dentro dos valores. Vários times gostariam de ter o Thiago Maia. Vários, não é um nem outro. Mas nem todos têm condições de assumir essa bronca e pagar. A bronca que eu falo é a dívida, não o jogador. E pagar por isso. E o Inter tem. Como? Quer isso. Então agora facilita um pouco, eu acho, para o Internacional. Você pode usar esse argumento. Olha só. Não é uma contratação que eu tenho, é uma necessidade absurda agora. Antes eu tinha, agora não. Então vamos mexer um pouquinho nesses valores. E a tendência é que a coisa ande. Eu falei com algumas pessoas ligadas a essa negociação ontem e perguntei. Ó, com a chegada do Fernando podemos esquecer o Thiago Maia? Não. Segue negociando? Sim. Bom. Talvez nas próximas horas. O Inter anuncie o Thiago Maia também. Chegando o Thiago Maia. O Thiago Maia, tanto o Thiago Maia quanto o Fernando não estão à disposição para o Campeonato Gaúcho. Que isso fique bem claro. Eles estarão à disposição para a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Terão tempo de se organizar no time do Inter para essas competições. A janela fecha em 7 de março. O Inter ainda está no mercado, está tentando trazer Borré, está tentando pegar um goleiro. Borré já é do Inter, né? Mas está tentando antecipar sua vinda para cá. Então o Inter muito forte no mercado. Dito isso, falar em forte no mercado, em competições domingo tem Grenal. E lugar de Grenal é no Beira-Rio. Todo mundo tem que ir para o Beira-Rio. Nós temos que lotar o Beira-Rio. Dar uma resposta na arquibancada. Mostrar que estamos satisfeitos com o que está acontecendo no clube. E o Grenal está cheio de mistérios. Por parte do Inter, né? Porque eu não falo de Grêmio. Falo a parte de Inter. Não sei nem quem vai jogar no Grêmio, nem me interessa. Gabriel Mercado saiu um pouco antes, no jogo diante do Novo Hamburgo. E é dúvida. Ainda não treinou essa semana. Hoje é quinta. Por isso que eu acho que Gabriel Mercado não começa o clássico de domingo. Tendência é de Vitão e o menino, esqueci o nome. Robert Genan. Robert Genan. Formando a dupla de zaga no domingo. Porque vem treinando. Essa é uma tendência. Outra tendência, Maurício entrando no time, dando mais qualidade e capacidade ao meio campo internacional. Saindo a Lário, ficando como opção para o segundo tempo. Adiantando um pouco o Alain Patrick ao lado do Ener Valencia, que já deu certo muitas vezes. E no gol? Quem será o goleiro do Inter? Bom, eu tenho a informação que eu trago há muito tempo que o Rocher será o goleiro do Internacional. Que o Rocher está recuperado e fará o seu primeiro jogo na temporada diante do Grêmio. Essa informação que eu tenho, eu não vou brigar com a informação que eu tenho. Eu, particularmente, quero o Rocher no time. É uma qualidade, dá qualidade, entrega experiência, entrega tudo. E o Antônio ainda é muito jovem. Por mais que não comprometeu, ainda é muito jovem. Tudo é Grenal daqui por diante. Hoje é quinta, sexta, sábado, nós já estamos ali no Clássico Grenal. Ansiedade, que se chama. Hoje eu tenho live às 19 horas aqui no canal. Te espero para a gente trocar uma ideia. Valeu? Tamo junto. Te inscreve no canal. E aí